Deus criou o homem para nele habitar Mas os seus desejos o afastam do altar O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo Cada vez é mais difícil o coração reto encontrar Com tantas vozes deixou-se enganar E a imagem de Deus deixou de espelhar Qual é maior? O ouro ou o altar? Da forma que se vê, define quem você será Qual é maior? O ouro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar Está chegando o momento que Jesus irá voltar E então o mundo se destruirá Só existe uma forma É se reconciliar O altar está pronto Para lhe santificar Qual é maior? O ouro ou o altar? Da forma que se vê, define quem você será Qual é maior? O ouro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar E agora? O ouro 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 Que transforme em você será A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL